Bem-vindo ao canal audiolivro. Se esse canal agregar algum tipo de valor para você, se inscreva e deixe seu like. Vamos para o audiolivro. Dedico este livro a A mente humana tem habilidades incríveis, que você aprenda a caminhar dentro de si e a explorá-las. E se caminhar, não tenha medo de se perder. E se se perder, não tenha medo de mudar a rota. E se mudar, repense sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance a si mesmo. Que este livro possa contribuir para que você entenda que mentes brilhantes não são privilégio de heróis nem de gênios, mas de mentes dispostas a serem treinadas. Introdução Somos a única espécie, em meio a milhões na natureza, que pensa, tem consciência de si mesma e escreve sua história. Um privilégio indescritível, é verdade. Mas temos escrito uma história que nos liberta ou nos aprisiona? Que expande nossa autoimagem ou sufoca nossa autoestima? Que liberta nosso imaginário ou deprime nossa inventividade? Que expande nossa inteligência ou bloqueia nossas habilidades? Muitos vivem em sociedades livres, porém são escravos de suas emoções. Escravos modernos, algemados pelo medo, insegurança e angústia, sem amarras físicas, mas acorrentados por preocupações irrefreáveis, por pensamentos perturbadores e por uma mente inquieta, ansiosa, agitada, que pensa descontroladamente e teima em não relaxar. O grande desafio das sociedades modernas não é ter espaço para protestar, ambiente para expressar suas ideias e condições para consumir produtos e serviços. Não. O grande desafio é treinar nossa mente para ser livre e tranquila num dos territórios mais difíceis de se explorar do universo, o planeta psíquico, tão próximo e tão distante. Desconheço quanto você já explorou esse planeta, mas sei que a maioria de nós vive na superfície, não penetra nas camadas mais profundas da mente. A mente humana é tão complexa que, ao contrário do universo material, desobedece as leis da física e da matemática. Só para exemplificar, para alguns, os elevadores são uma aventura, para a aventura, para outros, um cubículo sem ar. Para alguns, uma pequena aranha é um animal belíssimo, para outros, uma fonte de pânico. Para alguns, as derrotas provocam a garra e o desejo ardente de superação. Para outros, geram culpa, vergonha e o desejo de esconder sua face do mundo. Para alguns, uma plateia é um convite para libertar a criatividade. Para outros, um convite ao medo, capaz de asfixiar a inteligência e a fala. Tais paradoxos, que em maior ou menor grau, atingem todo ser humano, representam apenas uma parte de nossa sofisticação psíquica. Somos notavelmente complexos e, ao mesmo tempo, marcadamente complicados. Essas contradições, tão comuns à personalidade humana, indicam que precisamos de mentes treinadas, educacionalmente, para superá-las e se tornar mentes brilhantes. Caso contrário, elas irão pautar e contaminar nossa história. Você conhece pessoas que fora de casa são, entre aspas, anjos, dóceis, mas por tão adentro tornam-se agressivas e intolerantes? E pessoas que sorriam socialmente, mas por dentro estão angustiadas? E profissionais que, relaxados, produzem muito, mas estressados bloqueiam o raciocínio, deixam de ser produtivos? E pessoas que cuidam de suas empresas com competência, mas são carrascos de sua qualidade de vida? Mentes treinadas, mentes treinadas, não são importantes apenas para superar essas discrepâncias, mas também para criar plataformas de janelas light no córtex cerebral, que representam a memória humana e dar sustentabilidade às funções mais relevantes da inteligência, como a generosidade, a sensibilidade, a segurança, a autocrítica, a estabilidade emocional. E em que consistem essas plataformas de janelas light? São áreas de leitura utilizadas na construção de pensamentos. Fique tranquilo, estudaremos adiante esses assuntos. A psique, o treinamento da mente e os computadores. Os computadores, mesmo os mais rudimentares, conseguem processar mais informações do que qualquer ser humano. Parecem mais complexos que a nossa mente, mas nenhum deles conhece e jamais conhecerá o que é o sabor da alegria, o paladar do amor, ou irá sofrer por antecipação, recuar, sentir culpa, viver a dor do outro, ou sequer experimentar uma pequena dúvida. São máquinas simplistas, embora possamos considerá-las sofisticadíssimas. Qualquer ser humano, seja um mendigo socialmente renegado, uma pessoa em surto psicótico, ou um alcoólatra caído pelas ruas sem nenhum controle sobre si mesmo, é milhões de vezes mais complexo do que a mais complexa das máquinas criadas pelo homem. Eu e você podemos falhar em diversos momentos, às vimentos, às vezes estupidamente, mas até nossas falhas são frutos de nossa sofisticação. Nossas gritantes diferenças em relação aos computadores não estão no mundo da lógica, e sim no universo da consciência existencial e das funções da inteligência que ultrapassam os limites da lógica. Na teoria da inteligência multifocal, que venho desenvolvendo ao longo de mais de 25 anos sobre o processo de funcionamento da mente, de construção de pensamentos e de formação de pensadores, a ponto que a consciência existencial é o fenômeno mais complexo da psique. Jamais um computador terá consciência de si mesmo. Você tem essa consciência, por isso, quando sofre, chora ou se alegra. Esses acontecimentos são únicos no universo. A maturidade, a afetividade, a serenidade, a ousadia, a flexibilidade, o altruísmo, a tolerância, a humildade, a simplicidade, enfim, todas as funções da psicologia intrapsíquica precisam de muito mais do que milhões ou bilhões de dados para serem construídas. Os computadores não irão produzi-las, a não ser pela simulação. Elas só podem ser alcançadas pela mente humana, mas para isso necessita-se de treinamentos e mais treinamentos da emoção e do intelecto. Da mesma forma, a psicologia educacional requer tais treinal, requer tais treinamentos. Acreditamos, ingenuamente, que pelo fato de os alunos se sentarem nos bancos de uma escola, do ensino fundamental à universidade, saturarem sua memória de informações e, por fim, passarem nas provas escolares, estarão preparados para a vida. Esse pensamento é um erro crasso. Até para desenvolver um amor inteligente, estarão despreparados. Entulhar informações na memória os prepara para ser estressados para a vida, pois informações não elaboradas aceleram, como veremos, os pensamentos e expandem a ansiedade. Mentes aceleradas ou agitadas destroem a tranquilidade, o prazer, o encanto. Talvez estejam preparados para ser executores de tarefas e consumidores, mas não pensadores que lapidarão a si mesmos e a sociedade. Devemos estar conscientes de que os treinamentos propostos aqui têm de ser trabalhados continuamente. Na mente humana, nada se incorpora num passe de mágica, numa leitura rápida ou numa palestra. É necessário uma trajetória de exercícios de semanas, meses e anos. Na psicologia interpessoal, que estuda as relações sociais, o exercício psíquico é igualmente importante. Quantos pais não têm a intenção de ser mais calmos com os filhos, professores menos ansiosos com seus alunos, executivos mais sociáveis e criativos em suas empresas, amantes menos críticos e mais distribuidores de elogios, mas falham? Talvez 80% de nossa vontade de mudar resulte em nada. Que bom seria se em todas as escolas do mundo, inclusive nas judaicas e palestinas, os alunos treinassem seu eu para entender que toda escolha envolve perdas, que o objetivo da maturidade psíquica é mais do que ganhar a discussão. É ganhar, entre aspas, ou conquistar o outro. Uma mente mal treinada pode transformar as relações sociais num inferno interminável. Equipar o eu, entre aspas. Produz mentes brilhantes. Estou sempre afirmando que meus livros não são de autoajuda ou motivação. Os livros de autoajuda, em tese, não nos levam a compreender nosso psiquismo, penetrar em camadas mais profundas do funcionamento da mente, produzem mensagens positivas e orientações que raramente resistem ao calor dos problemas da segunda-feira. Mentes brilhantes, mentes treinadas, é um livro de divulgação científica, fundamentado na teoria da inteligência multifocal. Portanto, é uma obra de aplicação psicológica, sociológica, filosófica e educacional, que estimula a arte de pensar, a consciência crítica e procura fornecer ferramentas para o treinamento psíquico. Na psicologia intrapsíquica, até os tão famosos fenômenos, amor e felicidade, precisam de treinamento, de equipamento para serem produzidos. Por exemplo, não são poucos os casais que desenvolvem uma paixão doentia que os controla e os asfixia, e não um amor inteligente que os liberta, fundamenta o prazer, as trocas serenas. Há casais que discutem a vida toda porque seu objetivo é ganhar a guerra da discussão, e não um ao outro. Há mais mistérios entre paixão e o amor inteligente do que imagina nossa vã psicologia, assunto que discutiremos intensamente nos dois primeiros capítulos. Eles dizem que se amam, mas o saldo emocional é negativo. Muitos intelectuais caem nessa armadilha, não treinam e não sabem amar. Equipar o eu para exercer seus papéis fundamentais como gestor da psique, como protetor da emoção, como libertador da criatividade, como promotor das habilidades da inteligência, é fundamental. No entanto, em que escola se fala sobre o eu como gestor da psique, é em que universidade se fala do eu como protetor da emoção? Permita-me perguntar, você tem protegido sua emoção, ou ela é um barco à deriva, sem bússola? Provavelmente você não admitiria que um estranho invadisse seu carro ou casa sem uma grande reação. Mas talvez permita que os estímulos estressantes invadam algo infinitamente mais caro e mais importante que seus bens materiais, o território de sua emoção. É importante fazer seguro daquilo que temos de valor, porém, não é a emoção o nosso bem maior? Como equipá-la? Que ferramentas usar? Quantas vezes uma mísera crítica, uma tola preocupação, uma débil ofensa, estraga nosso humor e promove a irritabilidade? Todos nós queremos uma mente saudável, regada de prazer, livre, segura, resiliente, criativa, mas frequentemente a deixamos inadequadamente solta. Mentes tímidas, agitadas, ansiosas, imaturas, pessimistas, fóbicas, entre parênteses, amedrontadas, amedrontadas, flutuantes, depressivas, são consequência dessa falta de treinamento, gestão e proteção. Este livro é uma nova edição de Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas. Apesar de ser um dos livros mais lidos no país, resolvi ampliar a primeira edição e disponibilizar mais ferramentas. Alegro-me com o fato de algumas das minhas obras estarem sendo usadas em universidades e teses acadêmicas, em muitos países, mas fico ainda mais satisfeito por ter a possibilidade de socializar instrumentos para que pessoas de fora da área de saúde mental possam compreendê-las e utilizá-las. Contribuir com a saúde psíquica, o desenvolvimento da inteligência e o prazer de viver dos leitores é o maior presente. Jamais devemos esquecer que ser autor de nossa própria história é nosso mais solene direito e nosso mais importante desafio. Sumário Capítulo 1 O Amor Inteligente e as Mentes Brilhantes Pasta 1 Capítulo 2 Mentes Treinadas para Amar e Se Relacionar Pasta 2 Capítulo 3 Mentes Despreparadas Pasta 3 Capítulo 4 Mentes que se autoconhecem Pasta 4 Capítulo 5 Mentes Agitadas Pasta 5 Bibliografia Pasta 6 Pasta 1 Capítulo 1 O Amor Inteligente e as Mentes Brilhantes O Amor versus a Razão A Mente Humana é como um pêndulo de um relógio que flutua entre a razão e a emoção. Nossa capacidade de tolerar, solidarizar-nos, doar-nos, divertir, criar, intuir, sonhar é uma das maravilhas que surgem desse complexo movimento. O Amor é seu melhor fruto, cuidado com os desvios desse pêndulo. Se formos minimamente racionais e excessivamente emocionais, viveremos inúmeras dores de cabeça. Construiremos nossos próprios conflitos, sentiremos medo diante de pequenas coisas, ansiedade por fatos que ainda não aconteceram, perturbações por fantasias estúpidas, angústia pelas críticas e opiniões alheias. O Amor será desinteligente, uma paixão doentia, intenso, mas agressivo, forte, mas controlador, doador, mas cobrador. O Amor desinteligente é desfocado, reduz a capacidade de fazer escolhas e retrai a arte de aprender. Por outro lado, se formos minimamente emocionais e excessivamente racionais, amaremos pouco, nos entregaremos precariamente e sonharemos escassamente. Seremos sem brilho, ainda que sob os aplausos sociais, miseráveis, ainda que com elevadas somas de dinheiro, imaturos, ainda que com a notável cultura acadêmica. Os que pautam sua agenda quase somente pela razão, chafurdam na lama do tédio, não conquistam, são previsíveis, engessados, sem criatividade, não encantam a si nem aos outros. O Amor precisa de doses elevadas de emoção, mas sem dispensar doses serenas da razão. Tem de correr riscos, mas sem abrir mão de pensar nas consequências. Necessita da entrega, porém, sem esperar demasiadamente o retorno. O Amor, sem os alicerces da razão, gera superproteção. E a superproteção asfixia a criatividade, bloqueia a capacidade de lidar com desafios, aprisiona a determinação. Terminação. O amor inteligente. O amor inteligente fundamenta uma mente brilhante, nutre a saúde psíquica, amplia os horizontes intelectuais, liberta o imaginário, promove a arte de se interiorizar, refina a capacidade de observar. Quem ama, constrói janelas light nos solos conscientes e inconscientes de sua memória. Essas janelas iluminam o eu como o autor da história, realçam o princípio do prazer, alicerçam a autoestima, cristalizam a relação consigo mesmo e com os outros. Você vive o amor inteligente? Os que são destituídos desse amor perdoam pouco, mas julgam muito. São frágeis para abraçar, mas fortes em excluir. São lentos em se doar, mas velozes em dar as costas. São, portanto, ótimos para conviver com máquinas, mas péssimos para se relacionar com seres humanos. E como seres humanos, ainda que não saibam, clamam pelo amor como sedento que em terra seca procura por água, mas desconhece sua fonte. Não poucas vezes tive de reconhecer minha debilidade, admitir que me faltava o amor inteligente. Como um sedento, procurei esse amor para reescrever minha história emocional. Quem não desenvolve o amor inteligente, não educa seu eu para ser gestor de sua mente e tem medo de assumir sua insensatez e de reconhecer suas dificuldades. Mega que está doente. Mega sua fragilidade. Mega que é um ser humano. Pune-se quando erra. Tenha necessidade neurótica de estar sempre certo. Pode ter títulos acadêmicos na parede, mas lhe faltam títulos de sabedoria na alma. O amor inteligente no discurso do mestre dos mestres. O amor inteligente é concreto, estratégico, influenciador, relaxante e regado à generosidade. Esse amor foi propagandeado em prós e verso pelo homem mais famoso da história, entre aspas, amar o próximo como a ti mesmo. Esse pensamento reflete a excelência do amor, um amor que ultrapassa os limites da religiosidade e entra nos terrenos mais sólidos da psiquiatria, psicologia, sociologia, filosofia e pedagogia. Infelizmente, o mestre dos mestres foi estudado historicamente apenas pelo ângulo da teologia e da espiritualidade, e não pela psicologia e outras ciências. Inúmeros cristãos que diziam segui-lo adoeceram por não entenderem os instrumentos que ele ensinou para cultivar e administrar o território da emoção. Através dessas estratégias, ele transformou leprosos em príncipes, prostitutas em rainhas, pescadores em pensadores. No passado, fui um dos maiores ateus da história. Hoje, penso que crer em Deus, que crer em Deus é um ato inteligente. Não defendo uma religião, e independentemente de se seguir alguma, seja qual for, ou de ser um ateu, as ferramentas derivadas do pensamento do mestre e dos mestres podem contribuir para o amadurecimento do eu e para a saúde psíquica global. Vejamos algumas delas extraídas apenas da simples e bombástica ideia. Entre aspas, amar o próximo como a ti mesmo. Quem não tem um caso de amor consigo mesmo, jamais amará profundamente as pessoas com as quais se relaciona. Quem é autopunitivo, não será tolerante com os outros. Quem cobra demasiadamente de si, será super exigente com os demais. Quem não respeita seus finais de semana, nem sua cama, será um propagador de ansiedade, dificilmente ensinará quem ama a relaxar. Quem não cuida de sua qualidade de vida, estará menos equipado para cuidar das dos outros. Quem é carrasco de si mesmo, dificilmente será generoso com as outras pessoas. Quem não irriga sua autoestima, pode não ser capaz de contribuir para que os outros transformem frustrações em oportunidades de crescimento. Quem enterra seus sonhos, poderá ser um especialista em sepultar os sonhos dos outros. Quem silencia suas lágrimas, dificilmente dará liberdade aos outros para chorá-las. Quem não dá uma nova chance a si mesmo, pode não ter habilidade para estimular o outro a começar tudo de novo. 15 diferenças entre a paixão doentia e o amor inteligente As sociedades modernas não nos educam para navegar nas águas da emoção. Aprendemos as lições para desenvolver a linguagem falada, mas não os ensinamentos fundamentais para aprimorar a linguagem da emoção. Estamos no apogeu da tecnologia digital, mas na idade da pedra, da maturidade emocional. Os erros que os homo sapiens cometiam nos séculos passados, ainda hoje fazem parte da rotina diária de milhões de seres humanos, ocidentais e orientais. Atualmente, é muito fácil construir relações doentias com filhos, alunos, amigos e, em especial, com a pessoa que escolhemos para construir uma história. Com frequência, a paixão irracional e insana é confundida com o amor inteligente. Treinar nosso eu como gerente da emoção para conquistar o amor inteligente deve ser a meta fundamental de qualquer ser humano, de qualquer cultura que queira desenvolver uma mente brilhante, sobretudo para relacionamentos saudáveis, duradouros, cooperativos, felizes. As diferenças descritas sinteticamente a seguir entre a paixão e o amor são princípios universais e podem ser encaradas como ferramentas para exercitar continuamente. Se bem utilizadas, podem transformar uma emoção doentia num amor saudável e inteligente. Primeiro, a paixão vive na lama da insegurança, o amor inteligente no terreno da confiabilidade. A insegurança corrói o prazer, promove a dor e cultiva um medo na relação. A confiabilidade promove o descanso, realça o afeto, estimula a tranquilidade de quem se ama. Se o amor não é repleto de confiança um no outro, ele não se sustenta, torna-se uma paixão instável, que gera doses de prazer em alguns momentos e doses maiores de sofrimento em outros. Quem desenvolve o amor inteligente confia em si e se respeita, por confiar em si e se respeitar, confia no outro e o respeita. Uma pessoa insegura projeta sua insegurança no outro, vive em terreno minado. Segundo, a paixão controla os passos, o amor inteligente incentiva a caminhada. Quem controla os passos de quem ama, tem uma paixão egoísta, asfixia a liberdade, controla sua órbita. É um especialista em colocar obstáculos no caminho dele ou dela, ainda que disfarçadamente. O amor inteligente, ao contrário, incentiva a jornada de quem ama, promove seus dons e qualidades, estimula a correr riscos para pisar em territórios não explorados. Terceiro A paixão arde de ciúme pelo outro. O amor inteligente queima de prazer pelo sucesso dele. O ciúme brando está presente no amor inteligente, mas o ciúme intenso faz parte da paixão doentia. Quem arde em ciúme de quem ama, minimiza seu próprio valor. Quer controlá-lo, pois não tem controle sobre si. Quer dominá-lo, pois não domina seus conflitos. O amor inteligente, ao contrário, liberta quem ama. Torce por seu sucesso, impulsiona seus projetos, encoraja sua superação. Quem ama com amor inteligente, torna-se o maior promotor dos sonhos do homem ou da mulher de sua vida. Quarto A paixão corrige em público e elogia em particular. O amor inteligente elogia em público e faz críticas em particular. Quem corrige ou faz críticas em público ao seu parceiro, arquiva traumas em sua mente. Gera terremotos na relação. Atritos e discussões perante os outros, inclusive na frente dos filhos, são a melhor forma de prejudicar a saúde psíquica de todos. O amor inteligente sempre protege o casal. Se um erra num ambiente social, o outro silencia. Num segundo momento, conversa em particular sobre o erro. E num terceiro momento, ao vê-lo acertar, faz elogios em público. Sabe que os fortes apostam em quem falha e os fracos os condenam. 5. A paixão produz o individualismo, o amor inteligente, o altruísmo. A paixão é egoísta, egocêntrica. Primeiro deseja satisfazer a si mesma, atender às suas necessidades, e só depois do outro. O amor inteligente, ao contrário, é alicerçado no altruísmo, pensa primeiro no outro, depois em si. Os altruístas não têm medo de se entregar. Amam o trabalho em equipe, sonham como casal. Por outro lado, os individualistas temem se oferecer. Vêm a relação como uma via de mão única. Sonham sós. Sexto, a paixão não exige diálogo. O amor inteligente não sobrevive sem ele. Sem ele. A paixão consegue se sustentar apenas com beijos, abraços, sexo, carícias e algumas conversas superficiais. O amor inteligente tem exigências mais complexas, tem necessidade vital de diálogo, precisa de trocas profundas, adentrar camadas mais densas de quem ama. Tal amor tem necessidade de descobrir o outro, mostrar preocupação com ele ou ela, penetrar em seu bem-estar, adentrar em seus pesadelos, suas dificuldades, seus projetos. O amor inteligente ama a proximidade física e interior. A paixão ama a proximidade física e despreza a psíquica. Sétimo, a paixão pensa em sua própria felicidade. O amor inteligente, na felicidade do outro. A paixão é um buraco negro que suga a energia de quem se ama. Gera um desgaste excessivo dele ou dela. A paixão procura sua própria satisfação. Não tem preocupação profunda com a felicidade do outro, embora no discurso diga o contrário. O amor inteligente está sempre pensando em financiar, entre aspas, a felicidade do outro. O sorriso e o bem-estar dele ou dela o alegram, o animam e rigam seu prazer. Tem plena consciência de que não se alcança a felicidade se os dois não estiverem felizes. Oitavo, a paixão flutua entre o céu e o inferno. O amor inteligente é estável, mesmo diante das contrariedades. A pessoa que vive uma paixão doentia tem reações extremadas. Num momento expressa ser a mais sensata. Noutro, a mais irracional. Num momento derrete-se de afeto. Noutro, de raiva e críticas obsessivas. Num momento revela tranquilidade. Noutro, agressividade. Viver com ela é pisar em ovos. Nunca se sabe como ela estará. O amor inteligente, ao contrário, tem estabilidade. Ainda que atravesse vales e montanhas, crises e dificuldades, suas mudanças não são bruscas nem devastadoras. Ele resiste às contrariedades. Tem maturidade para dizer, vamos recomeçar. Tem coragem para dizer, eu errei. Tem sensibilidade para expressar, eu te amo e preciso de você. O amor inteligente é estável como as planícies. A paixão instável como um vulcão. Nono, a paixão se nutre de ansiedade. O amor inteligente de tranquilidade. A paixão, em consequência do controle, das cobranças, do ciúme ardente, nutre a psique com ansiedade, inquietação, estresse. Promove, portanto, cefaleia, fadiga, insônia. O amor inteligente, por pautar-se pelo diálogo, ser generoso e participativo, nutre a psique com oásis da tranquilidade. A paixão tem a necessidade neurótica de mudar o outro. O amor inteligente sabe que ninguém muda ninguém, a não ser a própria pessoa. Excelentes romances têm fins trágicos, não por falta de afeto, mas por causa das labaredas do confronto e dos atritos que pouco a pouco dominam a relação. Romances duradouros e inteligentes são cultivados nos solos da serenidade e da paciência. Décimo A paixão se desespera diante das tempestades. O amor inteligente lança suas raízes nas crises. A paixão se amedronta diante das tormentas, se desespera, cria rupturas diante dos conflitos que o casal atravessa. O eu que ama com um amor inteligente vê, em meio à tempestade, a chuva, mistura as golva, mistura as gotas do céu com as gotas de lágrimas para irrigar suas raízes mais profundas. A paixão doentia tem a necessidade neurótica de estar sempre certa, enquanto o amor inteligente pede desculpas sem medo. Reconhece erros e luta pela relação. Tal amor se acalma, silencia-se e espera a poeira baixar para depois tocar nos problemas e resolver os conflitos. Décimo Primeiro A paixão produz rompimentos traumáticos. O amor inteligente refaz trajetórias. A paixão é brusca, tosca, agressiva, embora pareça melosa e saturada de mimos. No fundo, por todos os elementos já descritos, a paixão esconde uma bomba prestes a explodir. E quando o faz, causa traumas dramáticos. O amor inteligente está sempre aberto para começar um novo capítulo. Aqueles que o desenvolveram sabem que não existe alma gêmeas e nem pessoas perfeitas. Sabem também que respeitar os limites de cada um e usar a arte da compreensão são ferramentas fundamentais para irrigar o mais excepcional prazer na relação. Décimo segundo A paixão cobra mais do que se doa. O amor inteligente doa-se mais do que cobra. O eu que vive uma paixão doentia se entrega, mas essa entrega é sufocante, pois a fatura que cobra é altíssima, exige doses elevadas de retorno. O amor inteligente doa-se com sabedoria. É intenso, mas brando em cobrar. É forte, mas generoso ao corrigir. É profundo, mas relaxante diante das crises. Quem ama com esse amor não perde a identidade e, por não perdê-la, não exige muito de quem ama. Sabe que o retorno do outro nasce no terreno da espontaneidade e não no dá pressão. Décimo terceiro A paixão abre janelas killer na mente de quem ama. O amor inteligente janelas light. A paixão doentia diminui, humilha e inferioriza, compara quem se ama com outros, produz, portanto, janelas killer, que são zonas de conflito registradas, privilegiadamente no córtex cerebral, em especial nas regiões do inconsciente. Killer quer dizer assassino, metaforicamente, janelas killer, assassinam, entre aspas, a liderança do eu. Bloqueiam nossa tranquilidade, o prazer de viver, a liberdade, a análise crítica, o raciocínio esquemático. A paixão doentia é uma fonte de doença emocional. O amor inteligente, por sua vez, produz janelas light, exalta, promove, incentiva, aplaude. Essas janelas estimulam a criatividade, a determinação, a liberdade, a sensibilidade. O eu que treina sua emoção para desenvolver um amor inteligente torna-se e excelente distribuidor de elogios. Elogios. Não perde uma oportunidade de exaltar uma comida gostosa, um olhar, um sorriso, a cor dos cabelos, uma atitude bem colocada. Por plantar diariamente janelas light, transforma-se num jardineiro do psiquismo de quem ama, seja de seu parceiro ou parceira, seus filhos, alunos, amigos. O amor inteligente é fonte de saúde psíquica. Décimo quarto. A paixão aprisiona os apaixonados. O amor inteligente os liberta. A paixão restringe o mundo dos apaixonados, confina-os num mundo pequeno e particular. Os amigos diminuem, os projetos se contraem, as relações sociais ficam escassas, a alegria evapora-se, a alegria evapora-se, o interesse pelo crescimento profissional se reduz, o amor inteligente expande o universo dos amantes, multiplica os amigos, os sonhos, as oportunidades, o crescimento pessoal. Décimo quinto. A paixão não admite a hipótese da perda. O amor inteligente dá liberdade para o outro partir, pois sabe que o medo acelera a perda. A paixão não admite a dor da separação. Persegue, pressiona, implora para que ele ou ela fique, chora, desespera-se, deprime-se, pensa em morrer ou até em matar, se o outro se for. O amor inteligente, ao contrário, é sublime, nunca pressiona para o outro ficar, tem dignidade, pode sofrer, pode sofrer, mas não faz chantagem para que o parceiro permaneça. Não desfia um conjunto de palavras para mostrar como quem parte está sendo injusto. O eu que se equipa com esse amor sabe que o medo da perda acelera a perda, pois, ao ser assaltado pelo medo, diminui sua própria capacidade de atrair, retrai sua beleza, contrai sua inteligência. Sabe também que quem pressiona o outro para ficar já perdeu, pelo menos, sua identidade e sua autoestima. E, se não for possível um recomeço, os que se amam com tal amor não punem um ao outro, não procuram culpados para as crises que atravessam, não atuam como justiceiros, mas agem como amigos, como amigos, como mentes brilhantes. O amor inteligente é capaz de dizer com dignidade ao outro, obrigado pelo tempo em que viveu comigo, e diante do caos consegue também proclamar diariamente para si mesmo os melhores dias estão por vir. O verdadeiro amor O verdadeiro amor provoca a inteligência, educa a emoção, anima os que estão nos últimos lugares, encoraja os que tiraram as piores notas, estimula o eu dos que são vaiados, a sair da condição de vítima para construir novas trajetórias. O amor dá tantas chances quantas forem necessárias, mesmo diante das decepções. O amor não é um dom genético, nem dom genético, nem privilégio de uma classe social, mas um fruto destilado por mentes treinadas ao longo do traçado de sua história. A presença do amor transforma pessoas simples em agradáveis, sua ausência transforma pessoas de sucesso em insuportáveis. A presença do amor transforma pessoas comuns em interessantes, sua ausência transforma as pessoas eruditas em estúpidas. A presença do amor produz o prazer da cooperação, sua ausência produz a gana pela competição predatória. A presença do amor nos socializa, sua ausência nos isola. A presença do amor torna a rotina uma aventura, sua ausência faz da existência faz da existência uma fonte de fastio e tédio. A presença do amor converte o orgulho em simplicidade, sua ausência transforma a humildade em mero disfarce. A presença do amor nos faz humanos, sua ausência pode nos tornar deuses ou monstros. Pensamentos para refletir Desenvolvemos espontaneamente no processo de formação da personalidade a habilidade de reclamar. A prática de reclamar aumenta os níveis de exigência para relaxar, ter prazer, ser feliz. Treinar o ato de doar-se sem esperar muito o retorno liberta-nos e protege nossa emoção. Os sonhos não determinam o lugar aonde vamos chegar, mas produzem a força necessária para nos tirar do lugar onde estamos, libertam-nos da condição de espectadores e nos tornam atores sociais. Pais e professores vibram com os filhos e alunos que atingem os primeiros lugares, mas o amor inteligente exige que nos coloquemos ao lado daqueles que nunca saíram das últimas fileiras. Aqueles que aplaudem apenas os que têm os melhores desempenhos não sabem que educar é investir, em especial, naqueles que nos decepcionam. Quem é estritamente rígido em sua maneira de pensar e julgar está apto a conviver com máquinas, mas não com seres humanos. Quem quer conviver saudavelmente com pessoas deve aprender a diminuir as expectativas e aumentar sua capacidade de flexibilidade, a não ser que queira infartar cedo. A emoção torna o ser humano completamente diferente das máquinas. Um supercomputador não tolera falhas. Um ser humano que amadurece aprende a tolerá-las. Quanto mais aumenta a memória de um computador, mais se expande sua complexidade. Quanto mais se amplia a capacidade de amar de um ser humano, mais aumenta sua simplicidade. Um supercomputador que produz novos dados desconhece a palavra dúvida. Um ser humano que produz novas ideias não sobrevive sem elas. PASTA 2 PASTA 2 CAPÍTULO 2 MENTES TREINADAS PARA AMAR E SE RELACIONAR TREINAMENTOS PSÍQUICOS COMPLEXOS Aqueles que desconhecem um amor inteligente, ainda que tenham recursos para comprar o que quiserem e quando quiserem, viverão de migalhas, migalhas de afeto, paciência, sentido de vida. Mendigarão o pão do prazer, da amizade, da ternura. Serão gigantes por fora, mas tímidas crianças por dentro. Alguns tentarão compensar seu empobrecimento emocional cultivando as próprias vaidades. Se cuidam mal de si mesmos, como pensarão na próxima geração? Se destroem o ecossistema de sua mente, como darão atenção aos ecossistemas da natureza? Se não procuram viver em harmonia com seus pensamentos, se aquecem seu cérebro com excesso de preocupações, como se preocuparão com aquecimento global? Discorremos sobre o amor inteligente no capítulo anterior. Agora, precisamos avançar para descobrir alguns segredos emocionais e intelectuais que, na realidade, são intricados treinamentos capazes de contribuir para desenvolvê-lo. Primeiro, enxergar o destino não é inevitável, mas uma questão de escolha. Sim, há fatos e circunstâncias que não controlamos, mas o drama e a comédia, os aplausos e as vaias, os sucessos e os fracassos estão ligados em grande parte a nossas decisões, atitudes, atitudes, caminhos traçados. Quem acredita em destino torna-se um conformista, um supersticioso que crê em sorte e azar, um especialista em reclamar? Os conformistas transformam-se em pessoas conquistadas e não conquistadoras. Os ativistas, ao contrário, convertem-se em líderes capazes de transformar erros em acertos, lágrimas em sabedoria, fracassos em etapas a serem superadas. Quantos não vivem na lama do conformismo? Diariamente temos de fazer escolhas para apagar as chamas do ciúme, reciclar o autoritarismo, criticar o controle que exercemos sobre os outros e repensar a necessidade neurótica de fechar os olhos para nossas fragilidades. Segundo, treinar a emoção para agradar e ser agradável. Há prazer em ganhar dinheiro, mas não há prazer maior do que construir relações sociais regadas à singeleza e espontaneidade. Os melhores momentos de muitas celebridades não são aqueles em que estão focalizadas pela mídia, mas quando se sentem simplesmente humanas entre os que as amam. Há alegria em viajar por lugares turísticos, mas não há paisagem mais alegre do que estimular uma pessoa a viajar para dentro de si mesma e sorrir. Às vezes fico horas autografando livros e alguns ao meu redor não entendem porque não vou embora, não sabem que o sorriso de uma pessoa por mais simples que seja me valeu por toda a noite. Há satisfação em ser socialmente aplaudido, mas não há maior prazer do que contribuir para a qualidade de vida do outro anonimamente, oferecer-lhe um pequeno olhar, um abraço, um encorajamento fora dos holofotes sociais. Terceiro, equipar o intelecto para enxergar além das imagens. Equipamos casas, empresas, carros, mas esquecemos de aparelhar a mente humana com mecanismos, entre aspas, de proteção, com a maravilha da simplicidade, com a arte da observação. Treinar a contemplação dos detalhes que estão ao nosso redor, enxergar emoções por enxergar emoções por trás dos comportamentos, intenções por trás das palavras, lágrimas por trás dos olhos secos é um exercício fundamental para quem quer desenvolver uma mente brilhante, saturada de amor inteligente e sensibilidade. Quarto, desmistificar o heroísmo e reconhecer as incoerências. Quem não erra algumas vezes, mesmo na área em que isso é perito, quem não tropeça diante do novo, quem não é incoerente em determinados momentos, ainda que lutando para ser racional, quem não recua perante certas ameaças, quem não pensa tolices ou não sofre antecipadamente por imaginar dramáticas situações no futuro? devemos treinar, devemos treinar, entrar em contato com nossa humanidade como um sedento procura por água. Sem esse treinamento perdemos a essência, deixamos de ser humanos, sobra-nos o resto, dinheiro, títulos, poder, status. O amor inteligente só é nutrido quando banimos o heroísmo, reciclamos nosso gigantismo, eliminamos a tonalidade autoritária das palavras, pressões, chantagens. Os heróis são autossuficientes, não amam, não têm necessidade dos outros. Quinto, treinar a arte de pedir desculpas e a arte de desculpar. O amor inteligente requer um exercício intelecto emocional que vai contra o movimento das sociedades modernas e sua poderosa indústria do sucesso. Aprender a se fazer pequeno para tornar os pequenos grandes. Para isso, pede desculpas sem medo e desculpa aos outros sem maiores exigências. Ele jamais diminui os outros para se exaltar. Não poucos se alegram, ainda que disfarçadamente, com as desgraças e os fracassos dos demais. Utilizam esse instrumento para diminuir o peso de suas mazelas. Se conhecessem camadas mais profundas da emoção, entenderiam que o amor inteligente cresce quando recolhemos os dedos que acusam e estendemos as mãos que apoiam. esse amor alicerça relacionamentos saudáveis entre pais e filhos, professores e filhos, professores e alunos, casais, amigos. A ausência do amor torna jovens idosos e sua presença leva idosos ao florescer da juventude. Pais e filhos calados vivem, calados se distanciam. O amor jamais pode ser ocultado, escondido, camuflado. Há pais que nunca disseram a seus filhos eu te amo, você é muito importante para mim, não desista, vá em frente, você pode conseguir. Há pais que jamais manifestaram o amor por meio de elogios, abraços, afeto e encorajamento, jamais comentaram sobre seus fracassos para que seus filhos entendam que ninguém é digno do sucesso se não usar suas derrotas para conquistá-lo, para conquistá-lo. Jamais falaram de suas dores para que seus filhos, quando passarem por elas, aprendam a enfrentá-las com dignidade. Calados vivem, calados se distanciam, embora vivam no mesmo espaço físico. Por outro lado, há filhos que nunca disseram a seus pais, obrigado por tudo que fizeram por mim. Vocês sacrificaram alguns sonhos para que nós sonhássemos. Tiveram noites de insônia para que nós dormíssemos. Viveram dias tensos para que nós relaxássemos. Muito obrigado por vocês existirem. Desconhecem limites. Os pais são seus serviçais. Parece que existem para satisfazer todos os seus desejos. Muitos filhos, por serem escassos de amor inteligente, tornaram-se especialistas em reclamar dos pais e apontar-lhes os defeitos. Esquecem que não poderão um dia exigir de seus próprios filhos o que não deram a seus pais. O agradecimento é um dos pilares mais sublimes do amor. Quem não treina seu eu para agradecer tem grande chance de ser um adulto insatisfeito e autoritário. Terá enormes dificuldades de trabalhar em conjunto, cooperar, participar. Amantes Não há entre aspas felizes para sempre. Se você não quiser experimentar frustrações ou decepções, é preferível ficar longe do amor, pois se amar, deve saber que, por melhor que seja a relação, um dia haverá desapontamentos inesperados, expectativas não correspondidas e reconhecimentos tardios. Se procuramos pessoas perfeitas para amar, é melhor permanecermos ilhados, porque elas não existem. Por vivermos com seres imperfeitos, precisamos aprender a conquistar, superar obstáculos e contornar limites. Há homens que nunca equiparam seu eu para dizer para a mulher de sua vida o que posso fazer para torná-la mais feliz. Ensine-me a amá-la. Onde falhei com você e não percebi? São heróis entricheirados com temor de se expor. Tem medo de ser dóceis e generosos. Falam de tudo, malão de tudo, mas não de si mesmos. Sua capacidade de amar está fragilizada e fragmentada. do outro lado, há mulheres que jamais perguntaram ao homem de sua vida quais são seus sonhos. O que eu posso fazer para irrigá-los? O que torna você feliz? Como posso contribuir para deixá-lo mais tranquilo? Elas reclamam da alienação e da insensibilidade deles, mas não sabem desarmá-los, não entendem que dentro dele existe uma criança querendo respirar. Tão poucos sabem fazer um marketing pessoal, são escravas da ditadura da beleza, reclamam dos defeitos entre aspas do seu corpo, vendem sua autoestima por preço vil, plantam janelas killer nos parcelas killer nos parceiros e ainda desejam ser intensamente amadas. Só Hollywood faz um filme desses. homens e mulheres querem o perfume das flores, mas não têm coragem de sujar suas mãos para cultivá-las. O amor é a mais delicada planta do território das emoções. Sem cuidado não sobrevive, sem proteção não resiste aos invernos do processo existencial. O amor dos romances, o felizes para sempre, entre aspas, não tem eco nas páginas da psicologia nem nos textos da sociologia. Se você não for capaz de treinar seu eu para revelar seus sentimentos, terá grande chance de levar para o túmulo o melhor tesouro que possui. Pensamentos para refletir. Os fletir. Os olhos da face enxergam comportamentos visíveis. Os olhos altruístas o que está por trás deles. O amor inteligente enxerga as qualidades que as imagens não revelam, garimpam ouro nos solos rochosos dos outros. Tudo em que cremos nos controla. Se você crê que é incapaz, que não tem habilidades para se superar, capacidade de transpor suas dificuldades e isso o dominará. A arte da dúvida é o melhor remédio contra as falsas crenças. Jamais peça que alguém ame você. Jamais peça que alguém reconheça seu valor. Amor, admiração e respeito são construídos sem pressão no terreno insubstituível da liberdade. Encante as pessoas que o rodeiam, surpreenda-as com atitudes inesperadas, diga palavras que nunca usou. Desse modo, descobrirá que o amor e a admiração são frutos espontâneos das janelas que construímos na mente dos outros. Muitos são preocupados com o colesterol, mas não com sua dieta emocional. Preocupam-se em malhar numa academia, mas não em exercitar seu eu para gerenciar seus pensamentos. São responsáveis em proteger seu carro, casa e empresa, mas não em proteger sua mente. Não admitem conviver com o lixo de fora, mas não se preocupam se os estão acumulando dentro de si. A felicidade plena e estável não existe no terreno da psicologia nem no da psiquiatria. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas humildade para reconhecer as falhas, sabedoria para receber uma crítica injusta, coragem para ouvir não, sensibilidade para dizer eu te amo, desprendimento para falar, dê-me mais uma chance, eu preciso de você. A felicidade não é produto do destino ou de uma pessoa geneticamente privilegiada, mas de treinamento psíquico diário. PASTA 3 CAPÍTULO 3 MENTES DESPREPARADAS Um Mundo Incompreensível Choramos ao nascer sem compreender o mundo em que entramos. Morremos em silêncio sem entender o mundo do qual saímos. A brevidade da vida é espantosa e os fenômenos que a envolvem são admiráveis. No entanto, poucas pessoas prestam atenção ao curto parêntese do tempo em que vivemos. Toda vez que assisto a um filme produzido há décadas, me pergunto quantos atores e atrizes ainda encenam sua vida no palco do tempo? Eles estão na tela, ativos, agindo, mas vários foram silenciados na vida. Se treinássemos nossa psique para perceber a fragilidade e temporalidade da existência humana, gastaríamos menos tempo com bobagens, frustrações, decepções, atritos, gastaríamos mais tempo aproveitando cada hora como se fosse um momento eterno. Não há estatísticas nessa área, mas provavelmente utilizamos metade de nosso tempo com preocupações débeis e pensamentos inúteis. Ricos e miseráveis têm coisas em comum e uma delas é que todos são pobres no banco do tempo. Por mais prolongada que seja a sua vida, ambos têm pouco estoque de tempo para viver. No banco de tempo, entre aspas, a conta sempre é baixíssima, ainda que se viva cem anos. Todo aniversário é motivo para nos alegrarmos, mas também para nos questionarmos que capítulo escrevemos no ano que se passou, que oportunidades aproveitamos para aprofundar relações e regulações, irrigamos nossos sonhos ou cultivamos pesadelos, como está a nossa qualidade de vida. Se fizermos essa contabilidade, dificilmente não estaremos em débito com nós mesmos. A vida é um sorvete de morango. A vida passa como um sorvete de morango que se derrete no verão. Se não formos inteligentes sob o calor do tempo, as gotas de sorvete cairão no chão e aproveitaremos pouco do seu conteúdo. Muitos empresários, economistas, advogados, médicos, são ótimos para ganhar dinheiro, mas não têm tempo para desfrutar do prazer da existência. Tiveram sucesso no colateral e falharam no essencial. O sucesso é mais difícil de trabalhar do que o fracasso. Trabalhar do que o fracasso. E o maior risco do sucesso é a pessoa esquecer-se de si mesmo, ser uma máquina de atividade. Estou sempre repensando minha agenda para não cair nessa armadilha. ainda ontem eu era um menino brincando, correndo pelas ruas, fazendo festa com os amigos. Hoje já vivi pelo menos dois terços de minha existência. O tempo passou. Que tipo de cuidado eu e você exercemos a favor de nossas vidas? Você não tem a sensação de que dormimos e acordamos com essa idade? No último capítulo estudaremos a ansiedade coletiva na era moderna e entenderemos porquê, apesar de vivermos mais que os antigos, quase o dobro do tempo que os gregos e romanos no auge da Grécia e de Roma, temos a impressão de que a vida passa numa velocidade assombrosa. Mexemos na caixa preta do funcionamento da mente, alteramos o ritmo de construção de pensamentos e toda a cadeia de percepção. Escrevemos milhões de livros sobre o universo físico e biológico, mas, como disse, sabemos pouquíssimos sobre nós mesmos, sobre o pequeno, entre aspas, infinito mundo que nos torna seres pensantes. Aprender a nos interiorizar, rever nossa qualidade de vida e a maneira distorcida como percebemos a existência é fundamental para treinarmos o eu a dilatar a percepção do tempo e irrigar o prazer de viver. Assim, poderemos observar, absorver e nos encantar com milhões de itens que estão diante de nossos olhos e que não fotografamos de maneira plena, do sorriso de uma criança ao olhar de um idoso. Alguns engolem o alimento físico sem saboreá-lo e a maioria ingere os nutrientes psíquicos rapidamente, sem digeri-los. Muitos pais conversam bastante com seus bebês quando eles ainda não falam, mas é estranho, calam-se quando eles crescem e aprendem a falar. Não expandem o tempo com eles. Não me refiro ao tempo quantitativo e sim ao tempo qualitativo. Aquele em que se faz do pouco muito. Pais que são manuais de regras do que é certo e errado não treinam se soltar, brincar, dialogar, abrir sua história para seus filhos conhecerem os mais importantes capítulos de sua vida, desculpem-me, mas o manual de regras é bom para consertar máquinas e, no entanto, completamente insuficiente para educar seres humanos. Ferramentas para dilatar, entre aspas, o tempo e a juventude da emoção. Primeiro, ser um eterno aprendiz. Todo conhecimento que adquirimos nas escolas ou universidades deveria reforçar os pilares da serenidade e da humildade e não da autossuficiência. O orgulho pode não apenas destruir a relação com os outros, mas a saúde psíquica e a inventividade de seu portador. O orgulho engessa a psique, torna o orgulhoso grande em autoritarismo, mas pequeno em criatividade. A humildade irriga a inteligência, faz de cada dia um mundo de oportunidades, de cada momento uma nova página da existência. Segundo, aguçar a curiosidade. Todas as informações que obtemos nas atividades profissionais deveriam nos convencer de que cada resposta é o começo de intermináveis perguntas. A curiosidade é um fenômeno simples, aparentemente ingênuo, mas fundamental para um pensador. É um dos primeiros processos que aparecem nas crianças e um dos que mais rápido desaparecem nos adultos. A curiosidade excita a perspicácia do eu e abre o leque da mente para ver mais profundamente e chegar da mente e chegar mais longe. Todos os líderes que abortaram a curiosidade paralisaram sua inteligência e destruíram sua liderança. Terceiro, ser um eterno aventureiro. Os desafios e dificuldades que atravessamos deveriam nos transformar em seres humanos ousados e vibrantes e não em pessoas entediadas. Dificuldades e desafios sempre nos acompanharão. Alguns serão insuperáveis e diante deles devemos aceitar nossas limitações, pois não somos deuses. Outros serão superáveis e outros ainda suportáveis, mas apesar da imprevisibilidade da agenda existencial, das lágrimas derramadas pelo caminho, das angústias na trajetória, o eu deve treinar ser um eterno aventureiro. Caso contrário, abre as portas para o desânimo e o desânimo para o pessimismo e o pessimismo para a depressão. O desânimo se traduz pela perda da capacidade de explorar, arriscar, conhecer novos caminhos. 4º Ser um grande sonhador Os sonhos excitam as ideias do pensador, animam o abatido, encorajam o derrotado, promovem a inteligência dos adolescentes. Todo ser humano, dos intelectuais aos estudantes, deveria ser um idealista, um exímio sonhador. Para isso, faz-se necessário libertar o imaginário e colocar-se como uma criança diante dos mistérios que cercam a vida. Os sonhos avivam o sabor da existência, tornam as crises mais suaves e as perdas menos ácidas. Mas, jamais devemos nos esquecer de que os sonhos não são desejos, sonhos são projetos de vida. desejos são intenções superficiais. Quem treina a ser um eterno aprendiz, aventureiro e sonhador, jamais envelhece psiquicamente e jamais perde sua inventividade, ainda que o corpo traga as marcas do tempo. Infelizmente, estudamos em escolas intermediárias, frequentamos a universidade, adquirimos certificados e, por fim, nos diplomamos, mas não entendemos que há uma outra escola na qual, escola na qual, jamais deveríamos nos diplomar, a escola do treinamento psíquico, a escola da existência. Entre os riscos dessa formatura, entre aspas, está o cárcere da rotina, da ansiedade e do autoritarismo. Veja as consequências. despreparados para exercer o poder. Há pais que, diplomados na escola da existência, jamais admitem ser criticados por seus filhos. Contraem a arte de pensar deles, em vez de elogiar o questionamento de suas crianças, expressam de múltiplas formas, entre aspas, calha a boca, menino ou menina. se os filhos apontam com educação um erro dos pais, por que não acatá-lo e pedir desculpas? Pais que pedem desculpas aos filhos ensinam-nos a reconhecer seus erros e a se desculpar. Não há pais perfeitos, mas muitos querem sê-lo, são inatingíveis. Não educam a emoção de seus filhos, não se humanizam para que seus filhos sejam humanizados. Há professores que ao serem questionados por seus alunos, sentem-se desacatados, dizem agressivamente, entre aspas, você não entende nada, respeite-me. Silenciam a voz, destroem a ousadia, a expressão do pensamento e a capacidade deles de pensar antes de reagir. Formam servos e não pensadores. Professores brilhantes valorizam o debate e acima de tudo não têm medo de se colocar como aprendizes perante seus alunos. Há médicos, clínicos, psicólogos e psiquiatras que também não admitem ser contestados por seus pacientes. Não aceitam que discutam diagnóstico, condutas técnicas. são deuses tratando de seres humanos. Não sabem se colocar no lugar deles, valorizá-los e entender o drama que solapa seu psiquismo. O questionamento de um paciente deveria ser valorizado e incentivado, pois reflete um grito em favor da vida, um fôlego intelecto emocional de quem quer lutar por ela. Há executivos que não podem ser interrogados por subalternos, por sentirem sua autoridade machucada. Não exploram a inteligência deles, não incentivam a determinação e a inventividade, sufocam mentes, asfixiam a liberdade, querem o sucesso da empresa, mas falham em estimular mentes livres e criativas. não sabem que um grande líder torna os pequenos grandes. Quem usa o poder para dominar as pessoas não é digno desse poder. Um eu maduro usa o poder para libertar os outros e não para aprisioná-los. Quem usa seu conhecimento para diminuir os outros não é digno da sabedoria. Um eu treinado usa o saber para provocar e promover a inteligência dos outros e não para se autopromover. Cada ser humano é um mundo a ser descoberto. Os sábios têm consciência do quanto não sabem. Os destituídos de sabedoria têm consciência apenas do quanto sabem. Os sábios compreendem que o mundo de fora é complexo, mas que o mundo psíquico é insondável. Quem pensar minimamente sobre como funciona a mente humana ficará perplexo. Nunca mais será o mesmo. Terá mais condições de respeitar quem pensa diferente, ainda que esses pensamentos sejam considerados incoerentes ou irracionais. Não faça um mero discurso retórico quando digo que cada ser humano possui uma mente tão fascinante que não é mais um número na multidão, mas uma estrela no teatro da vida. É o que convictamente pensa. À luz do funcionamento da mente, um mendigo e o presidente de uma nação têm a mesma complexidade. Um trabalhador braçal que vive em pleno anonimato e um ator de que vivem em pleno estrelato possuem a mesma sofisticação intelectual, mas, infelizmente, fazemos inúmeras distinções entre os humanos. Quem gravita na órbita de uma celebridade não conheceu sua própria complexidade. Admirar os outros pode ser útil, porém, supervalorizá-los é inútil ou pior, pode ser destrutivo, pois nos diminui, contrai nossa inteligência e nos faz perder a identidade. Pensamentos para refletir não não há céus sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Comédia e drama, sorriso e lágrimas, sorriso e lágrimas, aplausos e vaias, alternam-se na vida de qualquer um, sejam psiquiatras e pacientes, generais e soldados, intelectuais ou iletrados. O importante não é atravessar o caos, mas transformá-lo em oportunidade criativa. Muitos não se interiorizam porque têm medo de encontrar suas mazelas, descobrir suas fragilidades, desvendar seus medos, reconhecer sua insensatez, descortinar suas loucuras. Quem quer se conhecer precisa, em primeiro lugar, ter coragem para ser o que sempre foi, apenas um ser humano, e como tal, imperfeito, imortal. Os conformistas não sabem que a autopiedade é uma masmorra psíquica que asfixia o prazer, amordaça a liderança do eu e bloqueia a excelência intelectual e emocional. Quem se conforma com suas mazelas e tem dó de si mesmo, nunca assume suas falhas, não luta pelos seus sonhos, constrói seus alicerces psíquicos no vazio, não cresce diante da dor, nem se fortalece perante as derrotas. Há mais conformistas na sociedade do que imagina na nossa psicologia. se se as pessoas nos abandonarem, a solidão será amarga, mas tolerável. No entanto, se nós mesmos nos abandonarmos, ela será quase insuportável. Os que não procuram se conhecer, vivem a pior das solidões, serão sempre estranhos para si mesmos, forasteiros em sua própria casa. não é possível desvendar as funções surpreendentes da inteligência sem explorar nossa psique. Quem quer conquistar um grande amor, tem de reciclar seu ciúme e superar sua insegurança e seus maneirismos. Quem deseja ser um excelente estudante e um brilhante profissional, precisa sacrificar alguns momentos de lazer, abandonar sua preguiça intelectual e contrair seus conformismos. Não há escolha sem perdas. Quem não estiver preparado para perder o para perder perder o para